Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Gente, tô toda arrumadinha aqui, que a gente tá indo ali no shopping. Fiz até um penteadozinho no meu cabelo, olha, gente, que fofinho. O Stefano foi ali ligar o carro. Vamos ali no shopping, gente, ver um filme no cinema, comer alguma coisa, tô indo de rosa. Até parece que eu tô indo ver o vestido da Barbie, né, gente? Mas não. É um outro nome, eu esqueci o nome, mas chegando lá eu mostro pra vocês o filme que a gente vai assistir. Vai ser um tiquinho, né, gente? Que nem só de trabalho e casa se vive, né? Mas é isso. Espero muito que vocês... Ai, tô mal pra cá. Espero muito que vocês gostem de acompanhar aí com a gente, tá bom? Essa aí da shopping, bora lá comigo. Ah, gente, já deixa um like aqui, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho também pra toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube notificar vocês, tá bom? Agora bora lá. Gente, uma coisa que eu gosto de fazer sempre que eu vou no cinema é levar uma blusa de frio. Hoje eu tô levando meu blazer e vou levar porque, gente, no cinema faz frio demais. Não sei se vocês acham também. Mas nossos cinemas aqui de contagem, Betinho, faz muito frio. Bora lá, né, Maridão? Bora lá. Bora. Bora. Gente, bora lá, né? Ai, gente, meu vestido é longo. Não sei se eu falei com vocês. Eu sou de sandalinha também. Não sei se eu ENTAL. Não sei se eu poderia ver, mas eu não sei se eu preciso ver. Tchau, tchau Tchau, tchau A porta, cadê? A porta está ali, achamos uma varinha aqui Tem aqui, a porta ali Sorte do dia Bem na hora que a gente chegou Já chegamos, gente, aqui no shopping Chegamos Chegamos A gente está entrando aqui Daqui a pouquinho a gente já vai direto Lá comprar o ingresso do cinema Primeira parada no Burger King Aqui, gente, tem que comprar o milkshake E tem o aplicativo Antes, gente, eu pegava isso aqui Agora eu não preciso, né? Porque é aplicativo, mas, ó É muito bom esses papelzinhos aqui Gente, só dá uma ajeitadinha no cabelo Só Mas, ó Deu uma enroladinha E prendi Estava soltando O pedido de hoje foi esse aqui, ó É milkshake, né amor? Doce de leite De brownie e doce de leite Gente, pensa É muito bom É muito bom É muito bom Muito bom Vou pegar uma escada, não é? Deixa esse burro, não é? Gente, olha que coisa mais linda aqui no meio do shopping. Ai, que coisinha mais fofa. Cheio de plantinhas, de florzinhas. Olha essa cor de rosa, que coisa mais rica. Lindo. Gente, vamos partir pra colher, porque ele é muito grosso. Olha aqui, não é, amor? Não tava indo no canudinho, não. Não, mas pensa, entrei pão. Muito gostoso. Agora a gente vai pegar um chocolate. Pegar desse aqui. Lá, creme no lixo. Muito bom. Gente, esse tabletinho de chocolate de café é o melhor do mundo. Tava custando achar, né, moça? Tinha parado de ir. Ele fica faltando bastante na loja do mundo. Nossa, é muito bom. Quando vem, acaba rapidinho. Vou levar uns três. Maravilhoso. Gente, chegamos aqui no cinema. E o tanto que tá vazio. Tava pra ficar gravando muito, não. Por conta da música. Gente, mas tá muito vazio. Nós vamos assistir esse filme aqui. O que você quer sentar? Oi? Qual o que você quer sentar? Acho que na terceira, hein? Na Jota aqui, né? Na Jota. Essa Jota aqui, né? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Você é meia bicho? Meia bicho? Tá feliz, né, meu filho? Você queria ver o filme que você queria? Gostei raio, né? Já tá passando treino. Faltando uma volta pra acabar a corrida. Acho que eu vou pedir uma ajudinha da edição pra conseguir ganhar essa corrida. E não trazer aqui os melhores filmes de automobilismo. E bom, começando, vocês sabem que eu sou muito fã de uma boa nostalgia, não é? Gente, o cinema só pra nós! É exatamente isso que acontece com os filmes. Tá passando trailers. E agora o cinema pra nós. Nossa, é Jota, né, meu? Nossa, é Jota. Na verdade, a gente pode escolher o que a gente quiser, né? Na verdade, a gente pode escolher o que a gente quiser. Gente, o cinema tá praticamente pra nós. Você não tá entendendo. Meu amor, a imagem tá muito ruim aqui, porque tá muito escuro, né? Agora a gente tá vendo os trailers. E depois eu gravo mais pra vocês, tá bom? E depois... Parece que a gente quer fazer um não, tá? Atrevidendo, tem um zé, né? E depois eu gravo mais pra vocês. E depois eu vou te fazer um descoberto. Meu Deus e eu não a gente vai precisar. E depois eu vou te fazer um descoberto. T through-sé e, né? E depois eu vou te fazer um descoberto. que queira ler uma declaração para constar nos autos sim, me disse nós não somos juízes, doutor não ouça o meu peito Deus treina o que? treine-te gente, estamos saindo agora aqui do cinema depois vai falar sobre o filme gente, eu não entendi praticamente nada como sempre mas também explicar pra mim a gente liga de novo ai gente, três horas de filme vocês tem noção? três horas é muita coisa de filme, né? mas é isso, acabamos de sair aqui agora vamos ver o que a gente vai fazer e eu vou gravar pra vocês, tá bom? o que você pediu, Sori? obrigada gente, eu comprei um donuts ali olha que lindo tomara que seja bom eu comprei nessa lojinha aqui, ó do lado do Burger King vamos experimentar agora pra ver se é bom bonito bonito, né? comprei de brigadeiro olha gente ele é recheado também ele é recheado, gente vamos ver tem um donut aqui humm vai gostar gosta de reposear hummm gamin gamin hummm que lindo Parece com o que? Esse de brigadeiro, né? E ele é meio amargo. Ai, ficou tudo sujo. Fala de novo. Mas tava pretão. Muito bom. Gostoso. Gente, aprovado, assim. Muito gostoso. A massa é bem macia e o recheio não é... Como que fala? Feijoativo. Feijoativo. Nossa, é muito bom. Muito maravilhoso. É bom. Muito bom. Fizemos umas comprinhas, gente. Agora a gente tá indo embora. Chegar lá em casa eu mostro pra vocês o que a gente comprou, tá? Agora a gente vai pagar o estacionamentozinho, né, gente? Será que não é só pagar? Não é só pagar? Vai. Vai cancelar, deu. Outra máquina. Baratinha. Agora vamos. Tá pago. Tá pago. Então, gente, agora a gente já tá indo embora. Deu de shopping. Agora já são quase 10 horas. Peraí que eu vou já a hora, gente. São 19h14. Já são 7h14 da noite, gente. A gente chegou aqui, era 2 horas. Tamo indo embora agora. Mas aí a gente já viu o filme, compramos alguma coisa. Na hora que eu chegar lá em casa, eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou aqui no supermercado, tá bom? Então, gente, aqui tá tudo que a gente comprou. Tudo isso. Só que não. Gente, ó. Comprei costelinha, que eu tô com vontade de fazer uma comidinha bem mineira, sabe? Costelinha, anguco, couve refogada, um arrozinho. Aí tava 19,90 quilos. Essa aqui deu 15. A Stefani pegou esse contrafilé aqui, gente. Tava um precinho muito bom. E pensa uma carne bonita que tá. Aí a gente aproveitou pra pegar também. Pegamos esse sprayzinho aqui, gente, que aqui em casa não fica sem. A gente ama. Aí comprei 6. Peguei essa coquinha também, zero. Gente, coca zero é um caminho sem volta, né? Nossa, é muito bom. Muito melhor que a outra. Creme de leite também não fica sem. Peguei leite. Dessa vez eu peguei esse piracanjudo, que tava com preço muito bom. Peguei um óleo de girassol também. Peguei... Ó, o Stefani pegou esses bombons aqui, gente. Dois pra gente bliscar. E banana. E aqui também, gente, não ficamos sem banana. E a nossa comprinha da semana do shopping foi essa. E é isso, gente. Gravei um vlogzinho aí, né? Pra vocês no nosso dia. Espero muito, muito que vocês tenham gostado, né? De passar esse dia com a gente lá no shopping. A gente chegou lá no shopping a mais ou menos duas horas. Aí acabou que a gente não lanchou. Porque a gente comprou lanchinho também pra dentro do cinema. Eu comprei aquele donuts, né? E a gente já tinha almoçado também. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa um like aqui. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho também, gente. Pro YouTube notificar vocês toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? Compartilha também esse vídeo. Pra esses vídeos chegarem mais pessoas, tá, gente? Pra crescer esse canal, tá bom? Muito obrigada pela companhia de sempre. E até o próximo vídeo. Tchau!